Uou, estamos de volta com o último bloco do Clube da Bola. Quero destacar o desafio Domínio da Bola por Santa Catarina com o Martim das Embaixadinhas. Ele está atravessando o estado, fazendo isso aí, Embaixadinhas. Já percorreu 256 municípios catarinenses, percorreu essa semana 21 quilômetros, totalizando 4.166 quilômetros de Embaixadinhas por Santa Catarina. 256 cidades, como eu falei, essa semana esteve em Lebon Regis e na próxima semana vai visitar Calmon. Calmon não conhecem, preciso conhecer o município de Calmon em Santa Catarina. Está aí a camisa do município de Dona Ema, mas esteve em Lebon Regis para colocar seu nome mais uma vez no Guinness Book, o livro dos recordes. Valeu, Martim das Embaixadinhas!